Skogoboy Beats Depois de tantas flores repletas de espinhos Tu foste a única que não mochou no meu jardim Aquele sentimento que eu carrego Só pode ser amor E eu tenho por ti Eu tô pronto Eu tô pronto Eu tô pronto pra seguir em frente ao sumir o barulho Eu tô pronto Baby eu tô pronto E se for preciso meu coração vai contra o mundo E quando eu tava sozinho Tu tavas lá E nos tropeços do meu caminho Tu tavas lento Me fizeste amar de novo Amar de novo Amar de novo Aquilo que Deus uniu Nada se para A nossa aliança Já virou Já virou joia rara Eu tô pronto Eu tô pronto Eu tô pronto Pra seguir em frente ao sumir o barulho Eu tô pronto Eu tô pronto Baby eu tô pronto 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 Amar de novo 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 Amar de novo